Agora pela internet, para o Brasil e para o mundo inteiro. Tem gente nos acompanhando em vários lugares do Brasil, mas também de outros lugares do mundo também, através do arroba TV Tambaú. E para a gente ter um panorama da pandemia, logo no início a gente conversou com várias pessoas, com vários brasileiros que estão morando em outros lugares do mundo. A Itália ultrapassou a marca de 30 mil mortes causadas pela Covid-19. O número total de casos que desde que o vírus foi detectado na Itália em 20 de fevereiro é de 217.185, dos quais 99.023 já foram curados, segundo dados da Defesa Civil do país. Já o número de positivos atuais, que agora está bem próximo aos 88 mil, também continuam em queda. Notícias positivas relacionadas ao declínio dessa curva, a baixa dessa curva que todo mundo fala, que todo mundo torce para que venha em descendência, e não em ascendência, como está nesse momento aqui na Paraíba. Então, com a curva de contágio diminuindo, o país decidiu iniciar o desconfinamento. Isso aconteceu semana passada, no dia 4 de maio. Então, é agora que eu vou a Roma conversar com a brasileira Jacieri, que já mora lá há oito anos, e traz um pouquinho da situação de lá para a gente. Oi, Jaci, boa tarde! Saudades! Boa tarde! Boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos da TV Tambaú, e obrigada pelo carinho. Alegria nossa ter você. Eu lembro, Jaci, de quando a gente conversou, bem no início disso tudo, era realmente tudo muito novo, o país em alerta, as pessoas com medo, e passado essa temporada de quase 60 dias, algumas coisas já modificaram. Por exemplo, faz uma semana que aconteceu esse decreto de desconfinamento, de relaxamento, mas não está tudo liberado. Ainda me parece que não é possível circular o bel prazer por aí, não, né? Não, não. Infelizmente, ainda não podemos circular livremente, porém, é já um começo. Fazia mais de dois meses que eu não saía de casa, e sair de casa naquele dia, realmente, para mim, foi, por um lado, muito bom, porque eu parecia uma criança que não sabia nem o que fazer antes de sair de casa. Não sabia nem como me comportar. E, do outro lado, eu fiquei um pouco receosa, né? Porque tudo é muito novo ainda, essa retomada que está sendo lenta e também um pouco difícil, porque mudaram os nossos hábitos, né? Foi uma mudança muito radical. De um dia para a noite, tiraram toda a nossa liberdade e nós tivemos que ficar trancados em casa. e foi também uma mudança muito radical, econômica, social e psicológica, né, Fernanda? Ô, Jace, eu estou vendo as imagens que você fez para a gente. Eu notei até um fluxo de pessoas. A semana passada, eu conversei com o Jonas, que está em Portugal, ele também fez essas imagens da gente. Tinha menos pessoas em Portugal do que eu estou vendo aí, né, em Roma. Então, assim, como é que você notou a resposta das pessoas a essa reabertura que a gente está entendendo que ainda é gradual? Então, deixa eu te falar. Aí onde vocês estão vendo é uma rua extremamente movimentada. E ver só aquelas pessoas ali na rua foi muito estranho, porque é uma rua de movimento total. E para ser tão movimentada, realmente tinham poucas pessoas na rua. Entendi, Jace, porque como a gente não conhece a rua, como eu vi umas pessoas ali, eu achei até que tivesse gente. Mas não, pelo contrário, é de muita movimentação, né? Sim, sim, porque para ir até aquela rua, eu tive que fazer uma certificação dizendo que estava indo visitar o meu cunhado que mora naquele bairro, porque eu queria justamente ir naquele bairro que é muito movimentado. É um bairro muito popular. Agora, Jace, quais são as regras? Vocês podem ir para onde? Quais são as regiões que vocês podem ir? O que é que ainda está proibido? Ainda está proibido visitar Unibus, ainda está proibido sair de casa para passear na rua. Inclusive, eu fui fazer isso num bairro aqui de Rio, mas como eu te falei, eu levei a certificação, né? Naquele bairro eu não podia estar, na verdade, sem máscara e sem luvas. Sem luvas, dependendo. Se eu entrar em uma loja, eu tenho que usar as luvas. Se eu não entrar nas lojas, eu não tenho a obrigação de estar com as luvas, mas com as máscaras, sim. E eu levei a certificação que ia visitar o meu cunhado e fiquei com medo, porque, na verdade, eu estava gravando aquele vídeo e não sabia se tinha um controle ou não que estava me observando. Olha como é tudo muito novo, né? Até quando tem algum ar de liberdade, você se sente vigiada, não é, Jace? Exatamente. Quando eu estava, quando nós terminamos e tornamos a casa, que estava voltando para casa, vimos que tinha um controle, e tinha a polícia na rua parando alguns carros. E, realmente, é muito estranho. Foi estranho ver todas as pessoas com as máscaras. Tinha uma sorveteria aberta e eu resolvi comprar um sorvete. Tinha uma fila. E, antes de entrar na sorveteria, eu tive que colocar a máscara e as luvas. E eu comprei esse sorvete, tomei esse sorvete como uma criança, porque fazia muito tempo porque eu não tinha essa liberdade depois de comprar um sorvete. Você imagina, né, gente? Que mudança na vida. Quem diria que a Fontana de Treve estaria... É verdade. Continua fechada. Ninguém pode ir lá fazer registro algum. Não, continua fechada. Quer dizer, as pessoas que moram ali na... Vizinho, que moram no centro, podem sair de casa porque já moram ali no centro, né? Mas não passear. Não fazer... Sem turismo. Passear livremente. Sem turismo nesse sentido, né? Exatamente. Jace, eu sei que essa semana e a próxima vão abrindo mais algumas coisas, vão sendo retomadas outras coisas nesse sentido também de desconfinamento, né? De flexibilização de regras. Exatamente. A partir de segunda-feira, todo o comércio vai ser aberto. E tem até uma grande preocupação em relação aos restaurantes, porque os restaurantes aqui em Roma, aqui em Roma, a maioria dos restaurantes, eles são pequenos e muitos proprietários estão com medo, quer dizer, não com medo, estão receiosos de abrir um restaurante porque só vão poder receber poucos clientes. Então, assim, aquela conta, abre, mas será que abrir vai conseguir pagar? O custo de permanecer aberto já recebendo tão pouca gente? É isso, né? Mais ou menos? Exatamente isso. Então, eu tenho até um casal amigo e eles trabalham todos dois no mesmo restaurante. E o proprietário os contatou dizendo que com a reabertura, infelizmente, vai poder chamar só um deles para recomeçar. E não todos os dois. Nossa, desemprego, né? Acaba sendo. Jassi, agora com... Feito uma criança podendo ir na rua e determinado tomar um sorvete, como você me conta que aconteceu contigo, o que você acha que vai ficar de lição, não é? Quais são as marcas que o coronavírus deixa para a população italiana e para o mundo em geral, na sua opinião? Olha, Fernanda, para mim, é a fé, acima de tudo, a união, porque sozinho a gente não constrói nada e não vai para lugar nenhum. E a força para recomeçar, né? Que todo guerreiro precisa de força para recomeçar. Então, para mim, a fé, a união e a força é a melhor lição e é a lição inesquecível nesse momento. Verdade. Coisa linda. Fé, união e força. Muito bonito. Jassi, muito obrigada pela sua colaboração. Daqui da Paraíba, mando um beijo de Fátima, do Everton e de toda a família. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito feliz de estar com vocês. A alegria nossa. Você é muito solícita e trazendo esse olhar de quem está num país tão assolado pelo coronavírus. Enfim, obrigada, obrigada. Receba o nosso abraço. Quando tudo isso passar e eu for à Itália, vou com muita alegria lhe dar um abraço, viu? Que bom. Será um prazer recebê-la, Fernanda. Um grande beijo a todos vocês. Saudades. Um beijo, meu amor. Fica com Deus. Vocês estão entendendo como as coisas estão mudando e como as pessoas também estão mudando? Que vai mudar todo mundo? Eu acho que não. Eu não vou ser tão otimista a esse ponto. Tem gente que vai continuar tão igual ou até mais egoísta do que era antes disso tudo. Mas para algumas pessoas, certamente, essa situação está mudando a chave. Está falando de união, está falando de fé, está falando de força. Que exemplo lindo que três palavras tão fortes que a Jás traz lá de Roma, da Itália, para a gente refletir nessa segunda-feira, nesse início de semana. E é isso que a gente precisa. Fé, união e força. Agora é o seguinte. E é isso que eu vou mostrar estão abençoando. Fui como as pessoas...